Oi galera, tô gravando sujo aqui e hoje eu tô querendo galera, falava pra vocês que hoje eu não vou, tipo galera, eu tô assistindo várias coisas com meu desvlog, né, eu sei que vocês querem que eu vejo jogando, né, mas, eu sei galera, que vocês querem e eu, eu tô gravando um vídeo porque aconteceu uma coisa na minha cama no meu desvlog. Então, no meu desvlog, então, então, eu tava assistindo aqui uma coisa no meu desvlog, então, o jeito que ela vai assistir, eu vou falar pra vocês, que não vai dar certo eu, que eu vejo vocês jogando, né, porque eu baixei uma câmera nova, aquela câmera lá que eu baixei já tava quebrada, então, eu tinha que baixar uma câmera nova, galera. Mas eu não posso gravar o vídeo de mostrando a câmera nova, porque eu preciso de vídeo, bora. Então, tchau e até depois...